Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, vem encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Eu só quero Tua presença Eu não quero mais sair daqui Hoje não vou Te pedir nada Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer que a Tua graça já me passa Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa, me deixa morar em Tua presença Ainda que eu soubesse Palavras mais profundas que um oceano E minha voz fosse tão alta como o seu Eu nunca saberia expressar O quanto isso é tudo que eu preciso É mais do que eu posso sonhar A Tua presença vale mais que o ouro A Tua presença vale mais que a prata A Tua presença vale mais que o ouro A Tua presença vale mais que a prata A Tua presença vale mais que o ouro A Tua presença vale mais que a prata A Tua presença vale mais, vale mais que tudo Eu só quero Tua presença Hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer que a Tua presença Vamos igreja, vamos! Diga isso, diga! Eu só quero Tua presença Hoje, hoje não vou te perder nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer que a Tua presença Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar E deixa morar Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Daqui, eu não quero mais Sair daqui pra ninguém chamou a você Só quero Tua presença Hoje não vou te perder, não Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a Tua graça já me basta Seja me basta Aleluia! Ela não passa Ela é suficiente, Jesus Ela é suficiente, Jesus Ela é suficiente Ela é suficiente Tua presença é Nada mais Nada mais é maior do que a Tua presença Tua presença Tua presença é Graça Tua graça Diga bem alto Eu só quero Tua presença Eu só quero Tua presença Hoje Hoje não vou te perder, não Só quero levantar a minha voz Te dizer que a Tua graça já me basta Basta eu